E aí 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 Pode vir pode vir filho Vem 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 E aí 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 Você conta becer V três Deixa o último para mim também E aí E aí Foi Agora tem... Não curto Ué, cê acha que... Pô, acabou o dinheiro, tá bom essa porra? Vou melhorar a tua reddote Aí tu vai dar spread de longe da reddote Eu não cujo spread de longe da reddote Mas as vezes é necessário Drive by? Vamos aí, só tem uma 3x Já tô nectando a canção Nossa HS, filho Eita Onks Vem Eita Esqueiro É Hã É Deve ser Muitos Esqueiro Inventor Vamos lá. 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 Vamos lá! A porta, p***! Tá maluco! O que horas? Que f*** tu usa pra esse cão? Eu uso? Pera aí, pera aí Tá aberto agora não Ah, vou dar um color blind hoje Cote, cote, cote What the f*** Dropei 3 Calma, calma, calma Holy scoom What the f*** Insta-flush Pera aí, pera aí, fica aí, fica aí rapaziada Não vem, não vem, café fica atrás do muro Não aparece, por favor Não, não, oh, oh, não aparece, café não aparece Não, não, não Nem f*** Não, não, não Nem f***, cara Não, não, não Ele tá na minha frente há uns 6 minutos já, cara Clipo isso daí Ó O LX aberto O LX fechado Sempre está jogando Peraíba Perf temperature Podear Agora é bom Isso aí É, вот Ó Espero que ela amara A gente não vê o que eu quero fazer. Eu não sou muito mais o que eu quero ue, né? Todo mundo está me quito agora, meu amor está indo para o que eu quero. Me perguntei? Está pegando o amor que eu quero dizer o que eu quero usar. Transcrição e Legendas Pedro Negri